O outro ligador mais perto também lá, abriu no eixo e esse fechando. O outro ligador mais perto também lá, abriu no eixo e esse fechando. Amém. Sabadão, bom tempo de chuva. Também plantando na safra 2018-2019, ela planta muito bem no terraço verdadeiro. É massa, meu filho É massa Fica igual A paleta do terraço A semente não fica pra fora A paleta do terraço A plantadeira amasse, 20 linha Quiloto de tomate Sinal pago, RTK GPS Timberley, 750 17 grão por metro Conjunto massa Miplão A plantadeira do terraço A plantadeira do terraço Minha É massa É massa Eu soube A terraço Vem Minha �í Obrigado.